Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ezequiel capítulo 34 A palavra do Senhor foi-me dirigida nesses termos. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Diz-lhe a estes pastores este oráculo. Eis o que diz o Senhor Javé. Ai dos pastores de Israel, que só cuida do seu próprio pasto. Não é este o rebanho que deve pastorear os pastores? Vós, bebês, o leite vestis de lã. Matais as rezes mais gordas e sacrificais tudo isso sem nutrir o rebanho. Vós não fortaleceis as ovelhas fracas. A doente não a tratais. A ferida não a curais. A transeada não a reconduzis. A perdida não as procurais. A todas tratais com violência e dureza. Assim, por falta de pastor, dispersaram-se muitas ovelhas. Em sua dispersão foram expostas e tornaram-se presas de todas as férias. Minhas ovelhas vaguem em toda parte, sobre a montanha e sobre as colinas. Elas se acham espalhadas sobre toda a superfície da terra, sem que ninguém cuide delas ou se põem a procurá-las. Pois bem, pastores, escutai a palavra do Senhor. Por minha vida, oráculo do Senhor Javé, já que por falta de pastor foram minhas ovelhas entregues a preipilhagem e serviram ao pasto, de pasto, as feras. Pois os meus pastores não têm o mínimo cuidado com elas e que, em vez de pastoreá-las, só têm procurado se fartar eles próprios. Por isso, escutai, pastores, o que diz o Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé. Vou castigar esses pastores, vou reclamar deles, as minhas ovelhas, vou tirar deles a guarda do rebanho, de modo que não mais possam falar a si mesmos. Arrancarei minhas ovelhas da sua goela, de modo que não mais poderão devorá-las. Pois eis o que diz o Senhor Javé. Vou tomar o eu próprio cuidado com as minhas ovelhas, vilarei sobre elas. Como o pastor se inquieta por causa de seu rebanho, quando se acha no meio de suas ovelhas, três malhadas assim, me inquietarei por causa do meu. Eu o reconduzirei de todos os lugares por onde tinha sido disperso, em um dia de nuvens e das trevas. Eu os recolherei dentro dos povos e reunirei de diversos países para reconduzi-las ao seu próprio solo e fazê-las pastar nos montes de Israel. Nos vales e nos lugares habitados da região. Eu os apacentarei em boas pastagens. Elas serão levadas a gordos campos sobre as montanhas de Israel. Elas repousarão sobre as verdes selvas. Terão sobre os montes de Israel abundantes pastagens. São eu que apacentarei minhas ovelhas. São eu que as farei repousar. Oráculo do Senhor Javé. A ovelha perdida eu a procurarei. A desgarrada eu a reconduzarei. A ferida eu a curarei. A doente eu a restabelecerei. E velarei sobre as que estiver gorda e vigorosa. Irei apacentá-las todas com justiça. Quanto a vós, minhas ovelhas. Eis o que diz o Senhor Javé. Vou jogar entre ovelha e ovelha. Vou jogar os carneiros e os bodes. Pois bem, eis o que diz o Senhor Javé. Vou jogar entre as ovelhas gorda e magra. Porque tem desbatido o flanco ou a espádua. E ferido com os vossos chifres todas as ovelhas fracas. Até lançá-la fora. Eu irei em socorro das minhas ovelhas para poupá-las. Descerem atiradas a pilhagem. Eu jogarei entre ovelha e ovelha. Para pastoreá-las. Suscitarei um só pastor. O meu servo Davi. Será ele quem as conduzirá. Pastagem. Ele servirá de pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus. Enquanto o meu servo Davi será um príncipe no meio delas. Sou eu, o Senhor, que o declaro. Eu concluirei com elas um tratado de paz. Suprirei as feras de sua terra. De sorte que possam habitar o deserto com segurança e dormir nos bosques. Farei deles e das imediações da minha colina uma bênção. Farei que a chuva em tempo oportuno serão chuvas de bênção. As árvores dos bosques darão seus frutos e a terra darão seu produto. Viverão com segurança na terra. Quando eu tiver rompido as cadeias do seu jugo, eu os houver livrado das mãos de seus tiranos. Eles saberão que eu sou o Senhor. Não mais serão pilhados pelas nações, nem devorados pelas feras. Habitarão até a insegurança, sem serem incomodados mais do que ninguém. Farei crescer para eles uma vegetação luxuriante, que constituirá o seu orgulho. Não haverá mais fome devastadora na terra. Não mais sofrerão os insultos das nações. Saberão que eu sou o Senhor, que sou o seu Deus. E que eles, os israelitas, são o meu povo. Oráculo do Senhor Javé. E vós, minhas ovelhas, vós sois homens e rebanhos que apacentam. Eu, eu sou o vosso Deus. Oráculo do Senhor Javé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ezequiel capítulo 34. Veja, Ezequiel chamou os exilados de Israel e referiu-se a todos os judeus no cativeiro. Tanto no reino do norte, como no sul. Ezequiel criticou os líderes de Israel por cuidarem de si mesmo, em vez de cuidarem de seu povo. Ele apontou os pecados, como está no versículo de 1 a 6. E pronunciou o julgamento, como está no versículo de 7 a 10. Então, prometeu que um bom pastor, o Messias, viria e cuidaria do povo, como os líderes deveriam ter feito, como no versículo de 11 a 31. Esta bela mensagem retrata o destino dos antigos pastores, o trabalho do novo pastor e o futuro das ovelhas. Deus julgaria os líderes religiosos porque eram egoístas, apegados às suas preocupações e negligenciava seu serviço aos outros. Os líderes espirituais deveriam ter o cuidado de não buscar o progresso próprio, às custas das pessoas abatidas, perdidas. Quando damos excessiva atenção às nossas necessidades, aos nossos ideais, podemos estar colocando Deus de lado e abandonando aquele que depende de nós. Os pastores que falhassem com seu rebanho seriam removidos do cargo e considerados responsáveis pelo que viesse a acontecer às pessoas que deveriam liderar. Os líderes cristãos devem prestar atenção a esta advertência e cuidar de seu rebanho. Ou o fracasso total e o julgamento serão um resultado, como está em 1 Coríntios 9, do 24 a 27. A verdadeira liderança visa ajudar os outros e não somente o progresso. No versículo 11 a 16, Deus prometeu assumir o comando de seu rebanho disperso. Quando nossos líderes falham falham para conosco, não devemos nos desesperar, e sim lembrar que Deus está no controle e que prometeu retomar e cuidar de seu rebanho. Assim sendo, sabemos que podemos voltar-nos para Deus e pedir a sua ajuda. Ele ainda está no controle e pode transformar qualquer situação trágica em algo bom para o seu reino, como está em Gênesis 50, 20, Romano 8, 28. No versículo 18 a 20, o mau pastor não é somente egoísta, é também destrutivo. O ministro que toma as águas impuras para os outros por causar temores desnecessários, ensinando falsas ideias e agindo pecaminosamente, é um empecilho para a nutrição espiritual do seu rebanho. No versículo 23 ao 25, em contraste com os seus pastores e líderes do seu povo de Deus, Ezequiel 34, de 1 a 6, Deus enviará um pastor perfeito, o Messias, que cuidará de todos as necessidades de seu povo, estabelecerá um reino de perfeita paz e justiça. Como está no Salmo 22, Jeremias 23, dos 5 a 6, João 10, 11, Hebreus 13, 20 a 21, Apocalipse 21. A paz é que significa mais do que a ausência de conflito, é satisfação, realização e segurança. A palavra de Deus é sempre intensa, profunda, ela faz com que a gente pense. E esta palavra leva a gente a uma reflexão muito profunda, como tem sido a nossa liderança. E aqui eu digo, não é só ser líder de uma igreja, é a nossa liderança dentro do nosso lar. É ser líder também dentro da casa. De que forma eu estou construindo, né, na vida dessas pessoas, aquilo que Deus me ensinou. De que forma eu estou doando para essas pessoas, aquilo que eu recebi um dia diante do meu batismo. Eu preciso pensar a minha vida. Muitas vezes, muitas vezes, eu não tenho sido uma pessoa justa, eu não tenho sido uma pessoa cheia do Espírito Santo. Até mesmo com aqueles que estão mais perto de mim, minha esposa, meu esposo, meus filhos. Não tenho agido com retidão, com oração. Será que eu estou cuidando bem do rebanho que Deus me confiou? Eu preciso sempre pensar isso. E cuidar é com presença, é com abraço, com carinho, é com beijo, né? É com atenção, com qualidade de tempo. Perguntando para a pessoa se ela precisa de alguma coisa, como que ela está. Saber desligar o celular na hora que eu vou comer. Dar qualidade de tempo para mim, para comer bem. Para olhar para essa pessoa que está do meu lado, conversar com ela, ter um diálogo com ela. Que muitas vezes, nem o rebanho do meu próprio lar eu dou conta de cuidar. E eu quero cuidar de um rebanho maior, que é o povo da igreja. Eu preciso muito ser obediente à voz do meu pastor. Eu preciso rezar muito Salmo 22. E assim eu vou construindo uma vida muito mais profunda em Deus. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito. E tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gostemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.